Oi gente, boa tarde! Dando início então ao nosso Conexão ACSO. Hoje estaremos conectados, literalmente, para falar sobre Instagram, uma grande ferramenta que se tornou um meio muito importante de vendas de negócios para muitos empreendedores. Por conta disso, a Associação Comercial de Sorocaba criou esse projeto, o ACSO em Ação, o Conexão ACSO também, para que a gente possa falar de diversos assuntos e hoje, em especial, nós falaremos sobre Instagram. Eu sou a Larissa, responsável pela comunicação e assessoria de imprensa da Associação Comercial de Sorocaba e junto com essas três feras aqui do Instagram, vamos fazer esse bate-papo com vocês. Estou aqui com a Cacau Braga, ela aqui no Instagram e ainda mais com uma das hashtags super valorizadas no meio de livros, o Clube Devora Livros, com mais de 20 mil seguidores. Cacau Braga, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar nessa webinar conosco. Estamos aqui também com a nossa Dani Sakurai, mais de 21 mil seguidores, tanto no Instagram da BNICFEST como no Instagram dela pessoal, uma grande empreendedora do ramo de eventos daqui de Sorocaba. e também acredito que todo mundo já conheça, principalmente pelas receitas, Tati Romana do Panela Terapia. Gente, com mais de 600 mil seguidores no Instagram pelo Panela Terapia e mais de 19 mil seguidores pelo Instagram pessoal. Não preciso falar mais nada depois de tudo isso, grandes especialistas dessa rede. Eu agradeço muito vocês três por estarem conosco nesta tarde de sexta-feira para ensinar tantas dicas que vocês podem dar para todos os empreendedores que estão conectados conosco. E eu já começo fazendo uma pergunta para vocês, para que vocês também possam se apresentar mais um pouquinho e já responder essa pergunta. Hoje é praticamente obrigatório uma empresa ter o Instagram. E como que vocês veem essa potência do Instagram para os negócios, principalmente por vocês que trabalham com isso, divulgam os negócios de vocês com isso e com tantos seguidores, como que vocês veem essas redes sociais? Começando com você, Cacau. Então, hoje em dia realmente não tem como uma empresa existir, eu acho, sem o Instagram ou sem outras redes sociais, porque a gente já está tão acostumado com as redes, e eu não falo só por mim, mas por muitas pessoas que usam, que a gente deixou de procurar no Google e vai direto procurar numa rede social uma empresa. Não é? Vocês não fazem isso bastante? Eu faço isso direto, eu quero saber um pouco mais da empresa. Eu já estou dentro do Instagram, eu estou dentro do Facebook, eu uso mais do Instagram, mas se eu estou dentro da minha rede social, onde eu passo bastante tempo do dia, né? Eu vou ali procurar a empresa por lá mesmo e provavelmente o meu primeiro contato com a empresa hoje vai ser dentro de uma rede social. E agora que a gente está na quarentena, isso se intensificou, né? Eu queria convidar todo mundo a seguir a minha rede social, que é arroba Cacau e Carime. Então, é Carime com M mesmo. E é isso, vou passar a palavra para as outras, para elas também falarem um pouquinho sobre isso. Dani? Realmente, eu complemento tudo e concordo com o que a Cacau falou. Eu acredito que quem não está hoje nas redes sociais está correndo atrás para estar, para entrar e está um pouco, tanto quanto perdido de o que fazer, o que postar. Eu mostro a minha vida, mostro só o meu produto. A pessoa não se antecipou a essa tendência e agora está precisando correr muito para estar no Instagram e em outras redes sociais também. Posso seguir? Pode ir. Bom, eu acho que elas já falaram, né? Que é da necessidade de estar nas redes sociais. A gente veio de uma época quando, quanto mais a gente volta, a gente se depara com uma realidade onde a rede social era opcional. Hoje, a vida virtual já se sobrepôs à vida real. A gente se relaciona mais através de telas do que pessoalmente, em todas as áreas. Então, estar fora desse universo é você estar fora da vida que é possível hoje. Então, não tem como mesmo. Acho que é isso. Tati, aproveitando a sua experiência no mundo digital, no Instagram, muito se fala sobre a proximidade com o cliente, né? Como que a gente chega até o cliente através do Instagram. Muitas pessoas até duvidam se realmente o Instagram é uma boa ferramenta para a venda. Como que você vê essa questão de gerar proximidade com o cliente através do Instagram? Eu acho que as pessoas que têm negócios, elas vieram de uma visão limitada de mostrar o produto, falar o preço, não necessariamente, às vezes sim, às vezes não, mas transformava num catálogo, né? A sua rede social. E uma rede social, ela precisa gerar interação. Porque as pessoas, elas precisam ter figuras humanas para elas se sentirem próximas e se conectarem, né? Então, eu acho que, mais do que nunca, as empresas estão começando a compreender que todos somos e temos que ser criadores de conteúdo. A venda vai ser uma consequência dessa proximidade que você vai conquistar com as pessoas que te acompanham. Então, assim, é muito eficaz se você seguir o caminho que tem que ser seguido. As pessoas, muitas vezes, elas querem o resultado sem ter que trilhar o caminho necessário. E não existe outra forma se não produzir conteúdo que atrai, né? Não funciona sorteio, não funciona comprar seguidor, não funciona automação. Se você não tiver conteúdo. Então, eu acho que hoje está todo mundo tentando correr atrás e entender essa dinâmica, né? Realmente. E justamente, falando, dando sequência no que a Tati disse, isso gera também o engajamento. Só que muita gente não entende o que é esse engajamento, como que conquistar esse engajamento. E, Dani, eu queria que você falasse justamente sobre isso. Sobre engajamento, sobre uma palavra que está muito na moda nos meios digitais. O marketing de conteúdo. Como trabalhar o engajamento e o marketing de conteúdo no Instagram? Hoje, a gente tem duas formas de trabalhar engajamento, né? Gente, pelo amor de Deus, eu sou uma curiosa do marketing digital. Eu estudo, leio bastante. Eu aplico as coisas na minha empresa, mas não sou especialista, tá? Qualquer dúvida, eu acredito que vocês precisem falar com uma pessoa que vive disso. A Tati, ela vive do que ela fala, do que ela faz. Eu faço para a minha empresa e vou compartilhar a minha experiência com vocês. Então, o engajamento, ele existe hoje o engajamento orgânico, né? Que é o que todo mundo tenta, que eu acho que é mais o marketing de esperança. Da pessoa postar lá alguma coisa e ela fica na fé que alguém curta e faça um comentário para ela. E a gente tem, né? A forma do engajamento pago, que seria distribuir a publicação para um nicho mais específico. E assim, acabar atingindo mais clientes. O engajamento orgânico, eu acho que ele pode acontecer, sim, de uma forma muito saudável. Porém, muito mais lenta a partir do momento que você publique conteúdos que sejam relevantes e que converse diretamente com o seu público. Né, Tati? E a partir disso, envolve-se, né? Cria um envolvimento. As pessoas começam a ter um vício de seguir você, de ver o que você está fazendo, o que você está produzindo ou o que você está passando através da sua rede social. Seja da sua empresa ou da sua vida pessoal, né? Eu tive que separar a minha vida da minha empresa porque eu gosto de falar vários outros assuntos que não são só relacionados à festa. E eu me vi misturando muitas coisas nas redes sociais. Eu falei, não, eu preciso ter um específico para que as pessoas entendam o que é o meu trabalho, o que é a minha empresa, o que ela faz, o que ela atende. E a minha vida, que é mais aberta, que é um mix de coisas. Porém, dentro da minha empresa existe uma pessoa humana. Então, existe um link, assim, as pessoas acabam, às vezes, até acompanhando as duas redes, né? Para saber o que a Daniela está fazendo, aonde a Daniela está. De repente, às vezes, até porque a Daniela não está hoje na BrinkFest. Então, eles sabem mais ou menos o meu percurso. E dentro da BrinkFest, eu posto aí o dia a dia, a montagem de uma festa, o que eu tenho de novo ou não. Porém, para mim atingir o cliente que eu quero, eu acabo usando as publicações pagas e criando e gerando tráfego para as minhas redes sociais, né? De forma paga. Então, eu acho que existem essas duas formas de a gente engajar criando conteúdos. Bem legal. Tati, o seu ramo, que é de receitas, de comida, como você cria? É mais fácil criar engajamento? Não, é mais difícil. É porque, assim, quando você vê passando, só para explicar para as pessoas, assim, as pessoas falam, não, mas ela é influenciadora e eu tenho um negócio. Mas o caminho para o sucesso de uma rede social é exatamente o mesmo, né? Eu tenho os meus clientes que me contratam para eu fazer publicidade das marcas deles, precisam dos meus números, então, indiretamente, eu tenho um segundo cliente que é o público, porque sem eles eu não consigo atingir o meu objetivo com as pessoas que me contratam. Então, é exatamente a mesma coisa que eu faço, é o que uma pessoa que tem um negócio, um serviço, tem que fazer. Quando você vê um prato de comida, por exemplo, respondendo a sua pergunta, passando na sua timeline, muitas vezes você curte, você comenta, porque você achou bonito, gostoso, porque tem a ver com o que você estava procurando naquele dia. Mas leva um tempo para você entender e criar uma conexão com aquela pessoa. E esse tempo é maior do que quando você segue uma pessoa, que é uma figura humana, né? Passa alguém na sua timeline que você conhece, que você gosta da pessoa, você se sente quase que na obrigação, no dever de curtir. Porque a pessoa vai ficar chateada, mas um prato de comida não vai. Então, a Dani deve viver isso no Insta da BrinkFest e no pessoal dela. Eu tenho 19 mil seguidores, faz um ano que eu criei meu Instagram pessoal, porque eu nunca tive, eu morria de vontade de ter uma rede social minha, porque eu estou há 11 anos no ar, então eu sou de antes das redes sociais. Quando elas surgiram, eu já tinha panela terapia, então tudo era panela terapia, eu não tinha nada meu. Então, eu quis criar para ter essa experiência, mas eu não quero que ele cresça. Então, eu não posto no feed quase para ele não, porque eu quero conseguir dar uma atenção de fato para as pessoas, porque no panela terapia eu não consigo atender 100% das mensagens. Eu não quero que isso aconteça lá, então eu dou até uma segurada ali. Mas eu percebo a diferença de engajamento da minha rede pessoal para o panela terapia. Às vezes, dependendo, por isso que eu falo para as pessoas, números não significa sucesso. Engajamento, sim. Então, para aquele público que está ali dentro, quanto do que você fala é relevante. Então, eu acho que é isso. No meu perfil pessoal, são 20 mil pessoas que querem estar ali porque gostam de mim. No panela terapia, tem motivos diversos. Pessoas que seguiam e nem lembram, seguiam, nem costumam acessar Instagram. Tem um engajamento bom, porque eu estou há muitos anos na internet, mas é completamente diferente. Então, não é motivo para as pessoas desanimarem, achar que elas só vão conseguir converter em vendas ou fazer negócio se elas tiverem 500 mil seguidores. Não, tem pessoas que têm um altíssimo potencial com 5, 10 mil seguidores. Exatamente. Cacau, como você vê esse engajamento no seu Instagram que você fala sobre livros, você fala desse mundo cultural. Como você vê essa diferença também de engajamento? Então, o meu perfil pessoal, ele quase não existe, né? Ele está lá, mas eu não uso, porque o meu perfil, o meu perfil do Cacau e Carime, né? Que a gente fala de livros, de filmes e tudo mais. Eu coloco muita coisa na minha vida pessoal lá também. Já é diferente do panela terapia, que é mais voltado para receitas. Ele tem um nicho ali. O meu tem um pouco de blog também. Tem um de vlog, né? Que a gente coloca uns vídeos. Tem um pouco de tudo. Então, é um pouquinho diferente, mas sim, exatamente o que a Tati está falando faz total sentido. Porque não adianta você ter um monte de seguidores e esses seguidores não serem engajados com você. Você não vai conseguir vender seus produtos, você não vai conseguir vender sua ideia, você não vai conseguir mantê-los ali com você. A gente sabe que a rede não entrega para todo mundo. A nossa maior objetivo, na verdade, é o engajamento e não o número de seguidores. A gente já viu, a gente vai ver. Se você procurar no Google, você vai ver notícia de um monte de influenciadores aí com milhões de seguidores que não conseguiam vender nada, assim. Que lançaram um produto, foi um fracasso e tudo mais. Por quê? Primeiro, não conhece bem o público, né? Então, quando você não conhece bem o seu público, você não consegue engajar com ele. Você perde um pouco o fio da meada ali e você vai embora. Então, conhecer o seu público é muito importante. A gente tem ferramentas no Instagram para conhecer bem o público. A gente tem como fazer essa pesquisa e vai mudando, às vezes, o público. A gente vai afinando essa pesquisa e vai se alinhando. Mas é importante sempre ter essa meta de conhecer o público e engajar com esse público. Ter tempo para a rede, ter tempo para conversar e engajar com esse público. E isso é muito importante. As pessoas querem que as redes cresçam, mas não tem tempo para a rede. Não tem tempo para dar uma atenção para as redes. Então, é importante essa parte de engajar mesmo, dando atenção para as pessoas. Para quem entrou agora no nosso webinar, é uma realização da Associação Comercial de Sorocaba, por meio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Meu muito obrigado e um abraço muito forte para a Leila, que está nos assistindo. Ela é coordenadora do SEMEC, da associação. Também para todos vocês que estão online conosco, nós estamos falando sobre, justamente, engajamento no Instagram. Como a Cacau disse, vocês têm que conhecer o público de vocês para dar sequência, para vocês conseguirem fazer esse engajamento. Uma pergunta que eu sempre ouço de empreendedores, de gente que está no Instagram, seja para vender, para divulgar sua ideia, lifestyle, seja o que for. Eu tenho mil seguidores, por exemplo, mas apenas 20 curtem as minhas coisas, interagem comigo. Existe algum motivo para isso? O que tem que fazer? O que tem que mexer no algoritmo do Instagram para que ele entregue para mais pessoas? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Cacau. Então, tem muita gente que fala isso, né? Nossa, eu consegui um número bacana de seguidores, a gente não sabe, às vezes, como, que essa pessoa conseguiu, se os seguidores têm a ver com o conteúdo dela, né? Mas os seguidores não conseguem engajar com o meu conteúdo. O seu conteúdo pode não estar apropriado, né? Para o seu público, você não conhece bem o seu público, não está fazendo conteúdo bacana, apropriado. Às vezes, o seu conteúdo não está relevante. Você quer, por exemplo, só vender um produto e aí você foca na venda, mas as pessoas... É como a Tati falou, logo no começo aqui, que ela até fez essa fala, mas as pessoas não estão na rede social para comprar nada. Elas estão lá para entretenimento, para inspiração, para achar conteúdos bacanas, né? Não é para comprar, elas não estão em uma loja, as pessoas não estão em uma loja, elas não estão no shopping procurando produtos. Então, quando você quer vender alguma coisa dentro da rede, você primeiro tem que entregar alguma coisa e aí você oferece depois. Então, você precisa entregar um conteúdo relevante. O conteúdo relevante é o grande segredo para você engajar as pessoas. Descobrir qual é o seu público e trazer um conteúdo bom e relevante. Teve até alguém aqui que perguntou... Desculpa, eu não vi o nome, mas teve alguém que perguntou aqui nas mensagens. Quais são as ferramentas que... Hã? Ludes. Aludes, quais são as ferramentas que existem dentro do Instagram para você conhecer o seu público e poder gerar conteúdos relevantes para esse público? As ferramentas existem quando você transforma a sua conta em um perfil comercial, né? Ou influenciador e tudo mais. Você tem lá a própria ferramenta te dá tudo o que você tem. São homens, mulheres, a idade, de onde são as pessoas, né? E você tem as ferramentas ainda dos stories. Você pode fazer enquetes, você pode fazer gamificar para descobrir o que o seu público está pensando com as perguntas. Você pode abrir caixa de diálogo. Então, conhecer bem o que as pessoas estão esperando também do seu conteúdo, se elas estão gostando ou não, é importante. Agora, para essa questão de o conteúdo não estar entregando, não estar sendo entregue para muita gente, né? Tem algumas coisas também que você pode prestar atenção. Se você não está fazendo muitas publicações, por exemplo, você está enchendo o seu feed de publicações e aí está configurando como spam. Ou então, muita gente está denunciando suas publicações. Você está usando hashtags que não são adequadas para o seu conteúdo. Então, algumas pessoas podem estar denunciando o seu conteúdo, porque a hashtag não tem nada a ver com o conteúdo. Então, todos esses detalhes aí, eles vão atrapalhando o seu engajamento. Exatamente. Tati, uma vez que você fez uma live para nós no Instagram da Associação Comercial, você usou o termo que, a partir do momento que nós criamos um perfil no Instagram, nós somos funcionários do Instagram e a gente tem que trabalhar para que ele, né? Nós temos que ser bons funcionários para que eles nos paguem da melhor forma. Como é que a gente pode usar todos os recursos do Instagram para justamente criar esse engajamento e fazer com que os nossos posts, que dá tanto trabalho, muitas vezes, para fazer, tenha mais curtidas e tenha mais engajamento? Eu acho que, primeiro, assim, se a gente falar para uma pessoa assim, olha, agora você vai ter que dar aula de Zumba, né? A realidade é essa, você vai dar aula de Zumba. E a pessoa não gosta. Aquilo ela não tem vontade de fazer, ela não gosta daquilo. É muito mais difícil do que para uma pessoa que gosta. Tem pessoas que tinham comércio que não gostavam de usar redes sociais, não tinham hábito e agora a pessoa está sendo obrigada a isso, né? Não tem outra maneira. Então, assim, tentem criar proximidade com a rede, né? Usar, mexer, não tem outro jeito. Se você achar que você só vai entrar durante aquela meia horinha do dia para fazer a sua postagem e sair e vai dar tudo certo, não vai. Você tem que ter uma conexão com aquela rede. E aí eu sempre falo essa história de você ser um funcionário. Você tem que pensar sempre como você ser um funcionário da rede social. Então, vamos imaginar num ambiente físico. Seu chefe cria várias coisas que ele tem expectativa de que vai ser bom para você. Tipo, ah, ele bota lá um bebedouro automatizado. Aí ele coloca uma geladeira para você levar a sua marmita. E aí você vai e leva a sua garrafa de casa. Aí você vai e só compra a comida do restaurante. Isso desanima o seu chefe. Então, eu brinco que a gente tem que agradar usando todas as funcionalidades do Instagram. Mas existe a maneira como o algoritmo distribui. Não tem uma pessoa na face da terra que entenda isso 100%, porque se entendesse estava milionário ou era dono de uma rede igual, é o Instagram ou o Facebook. Mas a gente tem ideia de como funciona, né? Então, quando você coloca um conteúdo no ar, ele é distribuído para um mínimo X de pessoas. Não são todas as pessoas que te seguem que vão receber. E isso vale para todas as redes sociais, menos TikTok. As pessoas vão receber esse conteúdo e, se elas engajarem-se naqueles primeiros momentos, elas curtirem, comentarem, salvarem seu post, compartilhar com alguém, ele vai entender, opa, esse conteúdo é bacana, vou distribuir para um grupo maior. E assim vai escalonando. Então, as postagens são escalonáveis. Se você não conseguir, nesse primeiro momento, um engajamento bom, ele não vai distribuir mesmo. E, às vezes, não é necessariamente porque o seu conteúdo não é bom. Às vezes, a ideia é muito boa. Às vezes, visualmente está muito bom. Mas, às vezes, tem um detalhe ou outro que precisa ser ajustado, né? Chamar a pessoa para uma ação. Por exemplo, sempre colocar uma pergunta no meio da sua postagem. Tipo, você bota, sei lá, você vende sapato. Aí, você põe lá uma imagem de um sapato. Ah, chegou uma coleção nova. Qual desses você prefere? É diferente de você só colocar, olha, gente, a coleção nova que chegou. A pessoa vai olhar e falar, bonito, legal. Do que ela ser chamada para responder e engajar. Então, o engajamento é a soma de todas essas ações. Então, você sempre tem que pensar que a sua postagem tem que instigar a pessoa a interagir de alguma forma. E aí, enquanto você consegue fazer isso, você ainda tem um número que é possível, responda ao comentário da pessoa, incentivando ela a botar mais uma pergunta. Eu tenho um truque que é meio jogo sujo, mas eu faço. Às vezes, eu não boto o tamanho da forma de propósito, porque daí aparece 400 comentários. Qual o tamanho da forma que você usou? Engajamento. O Instagram não sabe se a pessoa está falando que receita maravilhosa, ou se ela está falando que porcaria de receita. Então, é engajamento, gente. Então, a gente tem que pensar nesses detalhes. Tati, vale também, esses dias eu vi um meme no Facebook, que é, por favor, já avise sobre o preço. Não me fale para te chamar no direct. Eu quero saber o preço logo que eu clico. Vale também jogar esse jogo sujo? Olha, eu acho que a Dani estuda mais sobre esse assunto do que eu. Eu tenho uma visão de usuária. Eu fico muito pé da vida quando eu não consigo achar o preço. Eu não caio nessa de clica aqui, vai para lá, vai para lá. Eu sei que, de um modo geral, existem técnicas para fazer a pessoa conduzir um caminho e tal, mas eu fico com raiva logo de cara. Eu falo... Ai, mas eu vou falar, Tati. Eu também não caio. Eu não gosto. Eu gosto que o preço esteja lá. Porque eu acho assim, se a pessoa não vai pagar mesmo, se já achou caro, tchau, né? Mas não sei, de repente eu estou errada, tem uma explicação. Não sei o que a Dani acha disso. Eu, como empresária e como mãe hoje trabalhando de casa e quase sem tempo para dar atenção para muitas coisas, eu vejo da seguinte forma. Quanto mais você conseguir matar objeções dos seus clientes para ele não te mandar mensagem, para perguntar valor, porque as pessoas querem só saber o valor, você já mata ali naquele momento. Então, você vai comprar um sonho na padaria. Você sabe que ele custa 4 reais? Você sabe quanto você tem de dinheiro para comprar e quantos sonhos você vai comprar. Se você não tem preço, você vai ter que perguntar o preço, vai ter que ter alguém para responder você. Eu não quero ser essa pessoa que responde preço. Eu quero já matar a objeção do meu cliente ali e a hora que ele entra em contato comigo é só para perguntar se tem data, se tem outra cor, qualquer outro tipo de pergunta que não seja preço. Então, eu adequei agora, a partir dessa quarentena, escrachar o preço de todos os meus produtos e colocar o máximo de informação que eu consigo para que o cliente venha até mim bem peneiradinho. Perfeito. Eu também não gosto de preço. Eu acho que você tem que pensar nas coisas de acordo com o que você consegue fazer. Não adianta você pegar um manual de alguma coisa que é ideal, mas você não dá conta. Não tem nada pior do que você mandar uma mensagem e a pessoa não responder. Exatamente. Então, se você não vai dar conta, melhor você já colocar ali, né? Dani, aproveitando toda essa questão, queria que você falasse um pouquinho de story. Muita gente tem dúvida. Tem que ser feito todo dia? O que dá para falar no story? Qual é a importância do story? E como que eu trabalho? Como que deve ser? Como você acredita que tem que trabalhar a periodicidade? Eu queria que a Tati e a Cacau também falassem sobre isso. Trabalhar feed e story. Como trabalhar a periodicidade também, periodicidade? É complicado. Cada um é cada um e tem gente que gosta de acompanhar a pessoa, o seu ídolo ou, sei lá, o canal que ela ama 24 horas, né? A gente vê, às vezes, até pelos maiores influenciadores, o Carlinhos Maia. Você entra no stories dele, é milhares e milhares de pontinhos. As pessoas gostam de ver ele comendo, ele brigando, né? Hoje em dia, a gente vive. A gente dorme com o telefone na mão, a gente vai no banheiro com o telefone na mão, a gente cozinha com o telefone na mão. Então, tem situações que a gente gosta muito de acompanhar. Pensando como empresa, você imagina... Eu imagino assim, eu sempre penso e falo isso para as pessoas, inclusive nas consultorias que eu estou prestando agora. Você gostaria de ver, de repente, o dono do Instagram mostrando um pouquinho de como é os bastidores? O lado dele como dono do Instagram? Se você gostaria de ver, alguém também vai gostar de ver um pouquinho da sua vida e dos seus bastidores. Então, eu acho que o stories, ele mostra os bastidores, porque ele tem um tempo curto de vida. E aí, quem perdeu vai ter que ficar atento para pegar de novo alguma outra coisa ou alguma dica que você possa dar também. E o feed é algo que você queira deixar mais permanente, né? Um conteúdo que seja relevante, que converse também. Eu acho que o stories e o feed, ele precisa conversar para ter conexão um assunto com o outro. Tem que ser um pedacinho. E hoje a gente tem o IGTV também, que é um vídeo um pouco mais comprido, que se você viu que teve um bom engajamento no seu stories, você pode dar continuidade e fazer um conteúdo maior em forma de vídeo para as pessoas continuarem conectadas a você. Então, assim, eu sempre uso dessa premissa, né? Se eu fosse dona do Instagram, eu gostaria que todo mundo que está usando usasse tudo, fizesse stories? Aí eu gostaria. Então, eu como dona vou agradar mais quem está fazendo tudo, né, Tati? Vou entregar um pouquinho mais. A gente tem esse tempo, né? Dos 15 primeiros minutos de um post, que de repente, se você não editar ele, não mexer em nada. E se tiver bastante comentário, se as pessoas passarem mais de 30... É 30 segundos? É 3 segundos? Visualizando? Engaja muito mais. Então, tem umas coisinhas que você precisa ter de chamariz para as pessoas se entreterem e ficar ali. Mas eu acho que é essencial para quem tem uma empresa hoje mostrar, sim, um pouquinho dos bastidores de quem é a pessoa, quem é o humano que está ali vendendo, fabricando, cozinhando, costurando. Enfim, eu gosto muito de ver esse lado humano das empresas hoje. Tati, você mostra a cozinha suja depois que faz a receita? Olha, eu, à medida que estou ficando velha, eu mostro qualquer coisa sem critério nenhum. No começo, eu tinha cheia das frescuras, só as panelas bonitas, agora é panela sem cabo, é o que tem e vai. Assim, as pessoas têm uma ideia, quem está começando, né, a pessoa faz stories e apaga, faz e apaga, faz e apaga. Eu falo, faz, posta e corre, não assiste. Porque uma das coisas que mais limita, a maioria das nossas limitações vem da nossa autocrítica, né? E as pessoas que estão começando, que têm pouco seguidor, elas ficam, ai meu Deus, que vergonha, minha sogra vai ver isso aqui. O meu vizinho vai ver como é que eu vou encontrar ele no elevador fazendo isso. Gente, você está criando conteúdo para quem não te conhece. Deleta as pessoas que te conhecem e esquecem. Então, assim, eu acho que não tem outro jeito. Tem que mostrar a cara. Eu falo agora, eu tenho um número grande de pessoas que eu sigo e que me seguem que também são da área de alimentos, que tem restaurante e tal, né? E eu falo, gente, eu não tenho visto as pessoas mostrarem os cuidados com higiene, segurança, isso é um ótimo conteúdo para os stories. Está todo mundo inseguro de pedir delivery. Faz um dia, eu vi outro dia uma empresa fazendo a rota que o motoboy ia fazer. Ele ficou com o Instagram da empresa, achei sensacional. Então, assim, tem tanta coisa que pode ser feito de conteúdo para mostrar esses bastidores, né? Faz uma listinha de pautas do que você consegue fazer para se organizar no começo, que as pessoas reclamam muito, ah, eu não tenho muita criatividade, eu não sei o que postar. Qualquer coisa, falar do seu produto, seus fornecedores, dos cuidados que você tem, mostrar um depoimento de cliente, o cliente recebendo, formas de usar o seu produto, ter um milhão de conteúdo que é possível, né? E como que você vê, Cacau, essa periodicidade de feed e de stream? Tem que ser todo dia? Dá para ser uma vez por semana? Como que você vê tudo isso? Então, se eu, tem bastante gente que pergunta isso, e se eu for dar um conselho, o meu conselho é, tem que ser todos os dias, se você não faz ideia de quanto postar no feed, eu recomendo umas três postagens por dia, mas isso depende muito do seu nicho, do seu público, né? Mas umas três postagens por dia já está bem bacana, mais que isso eu acho que já é muito, menos que, talvez uma por dia, tem muita gente que põe uma por dia e funciona super bem, mas os stories, os stories é exatamente o que elas falaram, é assim, tem que ser uma quantidade legal, bastante. Toda vez que eu falo assim, gente, se você colocar uns 30 por dia vai dar super certo. O pessoal fala, não, mas como que eu vou fazer 30 por dia? Calma, você pode fazer um conteúdo, que é um vídeo, e você pode particionar ele, ou você pode seguir o mesmo assunto. Ah, hoje eu estou mostrando, não sei, eu vendo várias coisas, mas hoje eu estou mostrando pulseira. Então, eu vou particionar e vou fazer pequenos stories só com pulseiras, hoje é o dia da pulseira, os meus stories, e eu vou pondo o dia inteiro. Eu posso até filmá-los de uma vez só, e aí eu vou salvando, né? Em vez de eu postar, eu salvo, e aí eu vou colocando, né? Então, calma, não é o desespero da causa, mas você vai colocando o conteúdo o dia inteiro, o dia inteiro a sua bolinha vai ficar lá aparecendo, com conteúdo novo para quem está acompanhando nas redes. E sim, as pessoas têm esse costume de ver o dia inteiro, né? É claro que se você não é um blogueiro, e você não tem um monte de gente querendo ver o que você almoçou, o que você jantou, o que você fez em cada etapa do seu dia, você pensa em conteúdos que também são relevantes. Você é uma empresa, mas você tem conteúdos relevantes. Você tem a história do seu produto, de onde surgiram as pulseiras, de onde foram vendas as primeiras pulseiras do mundo. Enfim, você pode colocar um monte de conteúdos que têm alguma relação com o seu comércio, mas que não sejam necessariamente o produto que você está vendendo. E aí as pessoas vão se interessando pela sua rede, e cada vez que elas engajarem com você, mandarem uma mensagem, curtirem, aumenta as possibilidades delas receberem o seu conteúdo na rede. Um dado bem bacana que eu recebi do pessoal da Hello Group, que trabalha bastante com o Instagram, que fez uma reunião com o Instagram, e eles acabaram passando isso para eles, é que menos de 0,1% das pessoas entram lá no seu perfil, na sua página. Então a maioria vai ver rolando mesmo. Então você não precisa ficar preocupado em fazer aquele feed mosaico, aquele feed que a gente põe no Photoshop todo bonitão, dar um maior trabalho. Calma, gente. Façam postagens bonitas, imagens muito bacanas, que chamem a atenção, legendas interessantes, pensando naquela pré-legenda que aparece, que é importante para a pessoa se interessar e clicar no Saiba Mais. Então pensando em tudo isso, você vai fazer um conteúdo bacana, você não precisa ficar se matando. Também tem aplicativos que ajudam nessa hora, tem um monte de coisas que dão suporte nessa hora. Principalmente aplicativos, que tem para tudo. Ou seja, tem que ser o famoso blogueirinha, né? Tem que ser a blogueirinha no Instagram. Tem que, e tem que humanizar a rede. Você tem que estar lá como uma pessoa. Você tem uma empresa, mas você é uma pessoa. A gente compra de pessoas, não de empresas. A gente compra porque a gente acredita... Até quando a gente vai numa loja grande, assim, do centro da cidade, que a gente sabe que ele não é o dono, é só um vendedor, mas se você não simpatiza com o vendedor e ele não te convence a comprar, você não compra. Então, mesmo quando a gente sabe que é uma franquia enorme, que a pessoa está vendendo, você precisa desse diálogo humanizado, sabe? Você precisa ter uma pessoa ali. Então é importante. Tati e Dani, dando complemento aqui ao Cacau disse, que é justamente a minha próxima pergunta, muito se fala sobre feed, feed organizadinho, tem gente que faz todo aquele mosaico para que fique tudo organizado. Como você vê isso, Tati? Um feed organizado, com foto bonita, boa legenda, isso realmente é importante para o Instagram? Olha, eu acho que assim, o Instagram é prioritariamente uma rede de imagens. Então, dependendo do... Para todos é importante, para alguns ramos mais do que outros, por exemplo, alimentação, é muito importante uma foto boa, porque é o primeiro contato que a pessoa vai ter. Se ela bater o olho e gostou, ela vai ler a legenda. Isso vale para qualquer nicho. Então, eu acho que assim, tem que ter um mínimo de cuidado com produzir fotos e isso não tem a ver com equipamento profissional, com nada disso. As pessoas hoje com celular conseguem fotos excelentes, só tendo um cuidadinho aí com o cenário e dando um jeitinho, é possível. E essa questão do feed, eu acho que assim, é bacana ter um mínimo de cuidado, mas se você tiver todo um zelo com o seu feed, deixar ele maravilhoso e também não tiver conteúdo e tiver só beleza, não adianta nada. Eu acho que assim, um pouco de cada coisa funciona melhor do que muito de uma coisa só. Então assim, se você não vai dar conta de manter aquilo, eu particularmente, como consumidora de conteúdo, gosto de um conteúdo mais real. Então, eu acho meio chato quando eu entro no feed, tá tudo cor-de-rosa, eu olho e falo, nossa, que lindo, mas não quero olhar de novo. Então, eu acho assim, que vida real é mais interessante, você fica mais tempo ali, né? Você vê uma coisa diferente, outra e tal, do que você vê tudo meio parecido. Eu sou dessa opinião. Eu também, eu também gosto de coisas que são reais, são mais raízes, assim, né, Tati? E tenho preguiça de feed todo organizado, todo bonito, todas as fotos recortadas, não gosto, até porque às vezes a pessoa posta uma foto linda, com uma frase de efeito maravilhosa, e embaixo põe a hashtag, cestou. Tipo, não tem nada, a pessoa é vazia, ela tem um trabalhão enorme pra preparar todo o feed dela pra quando entrar lá, você falar uau, mas não tem, você olha, você não lê, né? Eu gosto de história, eu gosto de contar história através do meu Instagram. Coisas que aconteceram, que estão acontecendo, ou que eu acho que pode acontecer, eu gosto que a pessoa lê ali, não importa se tiver cinco comentários, mas se eu conseguir transformar ou plantar uma sementinha na vida de alguém através daquele post que eu fiz, a minha missão como, né, como usadora de redes sociais tá ok, eu cumpri ali, eu gosto disso. Isso. Tati, eu queria que você falasse também uma outra questão. Quando a gente, uma ferramenta bacana que o feed, o story, as pessoas veem mais do que o feed, uma boa tática é puxar lá o aviãozinho do feed pro story pra que as pessoas cliquem e vejam a sua postagem? É um bom caminho? Uma boa dica? Eu percebo que eu acho que isso é meio que um padrão. Tem pessoas que têm hábito de ver mais stories e tem pessoas que têm hábito de só ver feed. É difícil meio a meio. Tem meio que isso. Tem gente que não vê stories, né? Tem gente que só vê o feed e vice-versa. Então, eu acho que, assim, tudo que você puder usar de recurso é válido. O que não vale é você só fazer isso no stories, né? Tem gente que só compartilha o que tá no feed. Não tem nenhum conteúdo diferente no stories. Aí a pessoa fala, pra que que eu vou ver o stories e já tá lá? Daí a pessoa acaba desistindo. Então, eu acho que vale porque muitas vezes você atinge o público que só vê stories e puxa ele pro feed. Mas não fazer só isso, né? Você usar outros artifícios também. Eu queria complementar um negócio que eu esqueci que a Cacau falou do perfil. E muito pouca gente entra naquela área. Porém, essa porcentagem aumenta quando se trata de empresa. Porque muitas vezes, né? Assim, quando é um perfil de outros nichos, não tanto, mas de empresa aumenta um pouco. E muitas vezes eu quero consumir um produto ou serviço e eu entro lá e não consigo achar se a empresa é da minha cidade. Não consigo achar o nome da pessoa e eu quero me dar uma mensagem. Eu não sei se é homem, se é mulher. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar um cuidado de qualquer maneira com a construção do perfil. Porque as informações, principalmente, se for um negócio. Porque pra um negócio, você precisa saber onde o negócio tá localizado, né? Organizar aqueles destaques pra tá fácil de encontrar as informações ali e muitas vezes a gente não vê. então, a gente sempre tem que fazer, construir aquilo pensando no novo usuário. Às vezes você pensa em quem já é seu cliente, que já conhece, mas tem que pensar que sempre tá chegando gente nova, né? Exatamente. Cacau, uso de hashtag, GIF, as carinhas, localização, tudo isso, como a Tati disse, colabora, de fato, com o engajamento, principalmente, uma vez você comentou num dos treinamentos que você deu na associação comercial do uso de hashtag, claro, não muito, queria que você falasse isso também, se é bom colocar na publicação ou, como muitas pessoas fazem, fazem a publicação e coloca a hashtag num comentário e usar as carinhas também se isso dá uma boa leitura pras pessoas. É, engraçado é que muita gente usa as redes sociais e ainda não sabe pra que servem as hashtags, porque todas as vezes, né, que a gente vai conversar sobre isso, tem pessoas que perguntam pra que que elas servem. Elas são um sistema de busca, elas selecionam o conteúdo, elas dividem o conteúdo por assuntos, né, então você consegue encontrar os assuntos que você precisa buscando ou seguindo as suas hashtags que você vai colocar lá na lupinha, então você pode até seguir hashtags, você pode procurar assuntos e tudo por meio das hashtags, inclusive as hashtags que ficam em alta aí, que você vê de desafios ou de, enfim, de qualquer assunto, né. Então, é importante saber pra que que elas servem, né, porque é um recurso muito importante do Instagram pras pessoas que não te conhecem ainda te encontrarem. A localização pra comércio é importantíssimo, porque você, não necessariamente você vai usar sempre a localização da sua loja, mas você pode usar Sorocaba, você pode usar o seu bairro, porque muitas pessoas procuram por localização também. Comércio procuram pessoas pra interagir com pessoas dentro daquela localização, né. Então, é um recurso muito bacana de usar, dá pra você usar as hashtags também nos stories, as pessoas não usam muito, mas as hashtags nos stories são legais, elas dão um alcance legal. Já teve uma época que elas eram a grande sensação, assim, as hashtags traziam muito mais alcance e tudo mais. Mas hoje elas ainda são super válidas. Quando eu testo colocar na legenda e nos comentários, pra mim não faz muita diferença a questão do alcance. Se você colocar no comentário também, ela circula bem, dá tudo certo da mesma forma. Mas daí também vale dar a experiência de outras pessoas pra ver como é que se saíram as outras contas com relação a isso. com os emojis, eu até comentei isso quando eu fui aí, né? Que a gente tem a tendência de ver, a gente vai pro olho onde tem o emoji. Não tem jeito. Se você colocar um monte de texto aqui, colocar uma carinha no meio, o seu olho vai pra carinha. Então a gente tem uma tendência maior a ler a legenda quando tem algum emoji. Não precisa ser uma coisa assim infantilizada. Ai, mas as legendas vão ficar todas infantilizadas. Não precisa, eu já vi políticos usarem emojis. Eles colocam pontinho, setinhas, eles põem alguma coisa que puxe o seu olhar pra lá e aí você, a tendência é que você leia o comentário porque você foi atraído pra aquela área que às vezes você passa reto. Então eu recomendo usar o emoji, eu acho que funciona, as pessoas leem mais as legendas. A minha rede já é uma rede que as pessoas têm costume de ler legenda porque eu faço resenha de livro, aquela legenda cumpridona com resenha, falando do livro. Então é um público que gosta de ler, mas eu percebo que quando eu coloco aumenta os comentários, interação e tudo mais. Porque daí eu percebo que as pessoas leem mais. Dani, Tati, existe hashtag ideal? Depende do nicho, né? Assim, eu acho que a hashtag ela pode englobar várias áreas, né? Você pode, numa postagem, você pode usar hashtag que é do seu nicho, então vou dar um exemplo de uma loja de maquiagem. Maquiagem, make-up, usar em inglês, em português, as palavras de praxe, você pode falar do seu conteúdo, então naquele post especificamente você está falando sobre o que? Batom, então hashtag batom, lipgloss, enfim, que tem a ver com o conteúdo. A hashtag ela pode ser de localização também, maquiagem sorocaba, aí você tem que ver as que estão mais dentro, né? Do que você está postando, então tem uma série de coisas que você pode usar na hashtag, mas tem que fazer sentido com aquela postagem, né? As pessoas também às vezes colocam hashtags porque a hashtag está bombando e não tem a ver com aquele assunto. E aí, o que vai acontecer? As pessoas que têm interesse naquele assunto vão encontrar o seu post, só que elas não vão engajar e não vão interagir, então não tem efeito nenhum. Então, assim, a hashtag ela é um marcador, né? Ela classifica o seu post para ele ser encontrado dentro de uma busca, então você sempre tem que pensar o que as pessoas vão buscar que eu quero ser encontrado, né? Eu quero ser encontrada se as pessoas procurarem receita, receita fácil, receita rápida, influenciadora, gastronomia, né? Então, assim, vídeo, receita, então você tem que entender isso, como você quer ser encontrado. Essas são as hashtags. E aí, quando você vai começar a postar, por exemplo, se eu quiser postar hashtags que têm a ver com receita, eu escrevo re, rece, aí ele já dá um monte de hashtags ali. E na frente já tem o número de usos daquela hashtag. Então, tem hashtag que tem 2 milhões, tem hashtag que tem... Eu sempre escolho algumas que estão no meio termo, porque se você usa uma hashtag que ela é muito bombada, por exemplo, se eu usar receita que todo mundo coloca, né? A chance de eu ser encontrada diminui, porque tem muita gente usando. Então, se eu colocar uma que tem um pouco menos, porque quando você faz busca, aparece as postagens mais relevantes e as mais recentes. Então, se o seu post que tem aquela hashtag ele foi muito curtido, comentado, teve um bom engajamento, você vai estar nas mais relevantes. Se ele não foi, mas você acabou de postar, ele vai estar nas mais recentes. Então, a chance de uma pessoa normal estar nas relevantes é bem difícil. É mais comum que ela esteja nas recentes, né? Então, assim, naquele momento que você postou o seu post, naquele dia que você postou, a chance de você estar na recente é maior aparecer em primeiro. Então, por isso, você tem que escolher hashtags menos usadas, porque daí o volume de pessoas que estão ali é maior, mas também não com muito pouco, porque daí também ninguém procura. Então, você tem que achar um meio termo. E vocês acreditam que vale criar uma hashtag personalizada? Uma loja cria a hashtag dela? Vale a pena? Eu acho que vale, porque às vezes a pessoa quer acompanhar e muita gente busca pela hashtag também, antes de buscar pelo nome, porque às vezes a pessoa não sabe como é o nome do Instagram dela e a hashtag vai ser com certeza o nome da loja. Quanto mais simples, melhor. Às vezes a pessoa cria alguma hashtag que não é óbvia, daí não funciona. Eu acho que funciona quando é o nome mesmo que ela seria encontrada. A não ser que seja um lugar que as pessoas vão muito, por exemplo, se uma real fizer uma hashtag própria, provavelmente as pessoas começam a usar, porque elas chegam lá, vai estar em todos os cartazes e daí incentiva que as pessoas usem essa hashtag e a hashtag por si só cresça, assim, né? Você tem uma hashtag muito usada, né, Cacau? Que é o Clube Devora Livros. Eu mesmo fiz uma busca e tem muita gente usando sua hashtag. Sim, eles gostaram. Dani, como que você vê na hashtag, no seu segmento, no seu Instagram? Nossa, festa tem hashtag por tema, né? Tem hashtag pra dedéu. Festa tem muita, muita, muita hashtag. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu vou só complementar aqui, uma coisa importante dos stores, é que 70% dos usuários usam o telefone no mudo. Então, se você colocar a legenda, ajuda a pessoa a desbloquear ou aumentar o som pra ver o que se trata sobre o assunto. Isso também é muito importante. E as hashtags também usadas nos stories, se você diminuir, diminuir, diminuir a fonte, deixar ela pequenininha, ajuda também na entrega do seu conteúdo, né? É verdade. Pra pôr as hashtags ocultas, né? Eu empurro pro lado da tela, ela some, mas ela ainda assim funciona. É. Mas sobre a legenda também, Dani, o legal também, às vezes você não consegue ou tem dificuldade, ou não acha um aplicativo bacana que faça aquela legenda automática, né? Eu costumo colocar um resuminho do que eu falei. Assim, do lado. Eu tô falando aqui, mas tem um resuminho. Se a pessoa não quiser ligar o áudio, ela vai entender tudo, porque tem um resuminho ali do que eu falei, então ela passa pro próximo, lê só os resumos, já entendeu tudo. Então também é uma boa estratégia. Porque realmente, agora na quarentena, as pessoas estão vendo mais com... Devem estar vendo mais com áudio, porque estão mais em casa, né? Porque a maioria das pessoas não veem com áudio porque estão na rua, ou porque estão no trabalho, enfim. Em um lugar público, outras pessoas estão ouvindo, né? Isso é bacana. Agora a gente vai voltar a um assunto, que a gente conversou no início dessa webinar, que é sobre seguidores. Eu queria que vocês três respondessem como atrair mais seguidores. Eu posso ir seguindo todo mundo e esperando que me sigam de volta. Como que vocês conquistaram tantos seguidores que vocês têm no Instagram de vocês? Tati? Então, eu vim diante das redes sociais, então eu já vinha pras redes sociais trazendo um público que eu já tinha, né? Então assim, eu já tinha um blog com muitos seguidores quando eu criei a primeira rede social, então eu anunciava lá e as pessoas já vinham. Então, foi um trabalho de construção, né? E é constante. Não dá pra você achar que, ah, eu já sou conhecida. Porque não, todo dia surgem milhões de perfis, todo dia tem alguém batendo dois milhões, três milhões em todos os nichos. Então, você se manter relevante é muito difícil, é muito concorrido. mas eu vejo as pessoas desesperadas por seguidores e eu falo, gente, usa essa energia pra construir o seu conteúdo. Porque não tem outra forma. Ou é, na verdade, por mais que você faça uma publicidade paga, que eu acho que hoje é um recurso que pra empresa não tem como você fugir disso, você investir em tráfego, mas eu acho que não tem como você fugir do conteúdo, porque não adianta você investir em fazer uma publicidade paga, atrair a pessoa, mas não reter. Você tem que reter essa pessoa dentro do seu perfil e pra isso é só o conteúdo mesmo, não tem outro caminho. Então, você vê marcas fazendo uma comunicação extremamente criativa pra chamar atenção, algumas marcas vão pro lado do humor, é toda uma construção do perfil que é baseado na sua persona, no público que você quer atrair e provavelmente já é muito semelhante com o público que você já tem, a menos que você tenha uma mudança de estratégia aí no meio do caminho, mas é tudo direcionado pro objetivo que você quer atingir. Muita gente cria uma rede social de empresa e ela não consegue muito bem separar o que é pessoa do que é empresa. Hoje em dia é mais tranquilo isso, porque tem que ter um pouco de permeabilidade porque as pessoas querem ver essa parte humana, mas tem gente que ultrapassa esse limite e aí o ideal é fazer o que a Dani fez, o que eu fiz que é separar, porque eu tinha vontade de falar sobre outros assuntos e às vezes eu caía na tentação porque você tá ali e aí eu passava um dia inteiro só falando de coisa que não tinha nada a ver com receita, né? Então assim, chegou um ponto que eu falei, não, vamos separar e aí pra mim funcionou, né? Mas quando você é uma rede social com o objetivo de atrair clientes, de vender produto, você tem que ter uma comunicação muito dentro de uma linha, né? Você tem um limite pra você sair dela, mas um limite não muito extenso. Eu acho que assim, é esse o caminho, sorteio, as pessoas fazem sorteio, primeiro que é ilegal, né gente? Eu não gosto de falar isso porque o povo fica com uma raiva. Sorteio é ilegal, precisa ter, não é ilegal, pra ele ser legal você tem que seguir as regras, hoje quem faz é um órgão chamado Cefel, que é atrelado ao Ministério da Fazenda, você faz seu cadastro lá, acho que é o Ministério da Fazenda ou da Economia, não tenho certeza. Você faz seu cadastro, leva um tempo pra aprovar, você paga uma taxa e você pode fazer sorteio. Ah, mas é um sorteio de um sapato. Tem que ter. Então promoção cultural, mesma coisa, tem que ter. Então já não é uma coisa legal, mas todo mundo faz, porque no Brasil não tem fiscalização, então se não tem fiscalização pode, mas não pode. Mas enfim, as pessoas às vezes fazem sorteio como estratégia, você vai atrair um monte de gente que tá ali pelo prêmio e que depois não vai engajar. E aí você vai ter um Instagram com 100 mil pessoas e aí só 0,3% que engaja. E aí todas as postagens que você fizer, o Instagram vai entender que você tem baixo engajamento, porque com aquele número de seguidores era pra você ter mais e aí ele não vai distribuir as suas postagens. Entendeu? Aonde pega a coisa? Então não adianta ter número sem engajar. É melhor você ter 100 seguidores que comentam, curte, dão opinião do que você ter um milhão que não fale nada. Que não tem nenhum engajamento com você. Eu nunca... Eu nunca fui preocupada em como eu iria crescer o meu Instagram. Na verdade, eu nunca me preocupei com quantidade de seguidores, com curtida e nem com comentário. Eu sempre fui preocupada em manter uma rede social pra ter relacionamento com os clientes que eu já tinha. Eu tenho muita preocupação em cultivar. E aí nessa, eu fui... Acabei que ganhei mais... Acabei ganhando mais seguidores. Mas o meu objetivo nunca foi ganhar muitos seguidores. Eu não tenho essa preocupação em ficar expandindo o número de seguidores. Até porque a Tati é mais experiente. Ela sabe o que é ter 300 mil seguidores e não conseguir abrir todas as mensagens, dar atenção a todas as pessoas. Eu acho que isso é um pouco ruim pra quando se tem muitos seguidores. eu gosto de interagir, eu gosto de conversar. Eu tenho seguidores que são compradores reais do meu produto. Então, se eu posto uma promoção, se eu coloco um produto com preço, é dois, três minutos, meu telefone, meu WhatsApp já tá acolhendo essas pessoas porque já tem pessoas interessadas. Então, eu prezo por isso hoje no Instagram. Então, quem tá postando só para ter números, quanto mais pessoas, menor é a entrega. Porque ou você paga daí pra que você consiga ter uma entrega maior ou não tem. Hoje, se eu tivesse mil seguidores, eu teria certeza que eu estaria conversando com quase esses mil seguidores. Diretamente. Do que os 20 mil e mil V. Então, eu acho que a cabeça das pessoas, elas precisam entender essa leitura do que é ter uma participação ativa como empresa na rede social e o que é ter a fama de ter muitos seguidores e começar ter... Não é o meu propósito. Eu acho que as pessoas também pensam sobre... Acho que as pessoas pensam muito que a gente tem comércio e dizem, ah, se eu tiver bastante seguidor, eu vou passar uma imagem pra quem tá vindo de novo que eu sou uma ótima empresa. Mas... É... Mas vai te prejudicar de todas as formas, como a Tati falou do engajamento. Vai te prejudicar porque você vai conseguir seguidores como comprando ou, sei lá, fazendo sorteios. Essas pessoas não são o seu público. Então, o seu público você vai conseguir com um conteúdo relevante. Com um conteúdo que as pessoas vão se identificando e vão indo atrás e aí você vai conseguir um público bacana. Não tem que ter essa preocupação. Apesar de a gente sempre falar e sempre as pessoas terem essa preocupação nem pra influenciador, que é a pessoa que quer ser influenciadora. Esse é o objetivo dela. Mesmo assim, não é uma boa ideia. Não é uma boa pegada. Não dá certo essa estratégia. É muito... É melhor. Eu acho super legal quando eu vejo algum comentário de uma mãe mostrando pra outra e falando olha, dá certo pra Liz. Olha, né? Uma receita da Tati fala assim, olha essa lasanha, vamos fazer no domingo. Poxa, a pessoa absorveu mesmo aquilo que... Essa foi a intenção, né? É, eu acho que assim, é claro, todo mundo quer ter número, se sentir valorizado, mas eu acho que não a qualquer custo. Eu acho que assim, é de... Demora, demora mesmo. Vai ter períodos, quem usa a rede social há muito tempo sabe que a rede social tem épocas que você não mudou nada do que você faz, mas ela tá de bem com você. Essa entrega, ela não é constante. No começo da quarentena, eu tive 100 mil seguidores a mais no Panela Terapia em dois meses. Numa época normal, eu tenho... Não sei. Isso daí demora meses e meses pra acontecer. Então, assim, acho que o Instagram meio que pensou todo mundo em casa, que tipo, teve uma busca maior das pessoas que todo mundo começou a cozinhar, mas eu também acho que o Instagram deu uma impulsionada em alguns nichos. Mostrou mais do que outros que ele achava mais relevante pra aquele período. Eu acho que acontece isso, eu sinto isso em determinados momentos. Então, tem que ter paciência, vai ter época que você vai estar, nossa, tudo que eu posto tá bacana e tal, e tem época que você fala, meu Deus, tudo que eu posto tá flopando. Aí não tá animado. E é normal e não pode desanimar. Tem que continuar. Só em complemento ao que a Tati disse do sorteio, pra quem quer, né, fazer tudo certinho, legalizado, tem que procurar a CFEL, que é a Secretaria de Acompanhamento Fiscal e Energia e Loteria, que ela é administrada pelo Ministério da Economia. Então, só seguir esse caminho e fazer tudo certinho, né? Hoje, eu queria que vocês falassem também sobre isso. Como tá todo mundo fazendo live? Principalmente no Instagram. Tem horários, principalmente à noite, no Story, a gente vê só bolinha de live em cima. Como vocês veem as lives hoje? É um bom caminho pra engajamento, pra seguidor, pra consumir conteúdo? Quais os horários vocês acreditam que é mais tranquilo pra quem está acompanhando a nossa webinar? Agora, pensar e falar, ah, legal, eu tô com uma ideia de live, vou fazer tal horário. Eu acho que o... Pode falar, Cacau. Eu vou falar rapidinho. Eu acho que a questão do horário depende muito da rede. Se eu sou, eu sou um músico, por exemplo, que toco rock, provavelmente vai ser à noite, que é a hora que o meu público tá mais propenso a assistir. Mas se eu sou um personal trainer e eu tô dando treinamento, às vezes, de manhã, bem cedinho, é o melhor horário. Pra que a pessoa acorde, ela quer fazer o treino dela pra depois começar o dia. Então, vai depender muito do seu público e vai depender muito dos seus testes. Você vai ter que testar. Você vai ter que conhecer seu público, ver que hora que eles estão ativos na rede, lá nas informações do Instagram e pensar assim, poxa, eu sou de qual nicho e o que que o meu público será aqui, que horas que o meu público tá ativo e tá querendo parar um tempinho pra ficar me ouvindo. Então, vai depender muito essa questão do horário. Vai lá, Dani. Antes da pandemia, as lives... Ó, meu gato. As lives, elas tinham muito mais visualizações, né? Hoje, a concorrência é muito grande, é mais que um canal de TV que você vai passando ali, você vê economia, lazer, hobby, ginástica. Tem todos os assuntos. Quem não sair formado dessa pandemia em qualquer área, com conteúdo gratuito, não se forma, não aprende mais, nunca mais da vida. Eu acho que as lives são super válidas, independente, né? A pessoa tem uma empresa, tem algum produto pra mostrar, ela deveria de fazer live ou conversar com outros especialistas, chamar outro, um amigo, ou, sei lá, um outro empresário pra bater um papo, até pra audiência conhecer mais, salvar esse vídeo pra ficar perpétuo depois também e aproveitar a oportunidade e se expor agora de uma vez por todas nas redes sociais. Quem vai ver, se vai ver, como vai ver, aí é uma outra forma que ele precisa trabalhar pra estar atraindo este público, né? Mas eu acho que tem que fazer sim. E independente do horário, tá difícil hoje, todos os horários estão super concorridos. Tati, é fazer live e sair correndo também? Olha, eu sou uma excelente opinião. Se você não tem algo relevante pra falar, chama alguém que tenha, né? Você só conduz ali e deixa a pessoa falar, porque tem um povo fazendo live só pra falar que fez live. E aí, o que que acontece? perde a credibilidade, porque o povo fala, gente, o que que a pessoa tá fazendo? A pessoa liga a câmera e fica ali nos comentários. Ah, porque não sei o que, não sei o que, você é casada, você... Ai, me poupa, né, gente? Todo mundo tem o que fazer. Então, assim, não tem assunto, não tem o que falar, não fala. Passa vergonha, passa lá nos stories, não faz a gente passar junto, né? Tem gente que gosta, Tati, só de você, a pessoa entra e você fala, Oi, Tati, Oi, Amanda, ou não sei o que, a pessoa se sente valorizada, se sente vista. Ai, eu não tenho paciência, eu tô velha, gente, tô razinha, eu não tenho paciência mais. Ai, ai. Dani, esses dias eu te assisti numa live, eu me senti valorizada quando você citou a associação comercial. Você viu aí, tá vendo? É, você fala assim, nossa, a pessoa tá ali, Oi, fulano, tudo bem? E eu já comecei a live assim, gente, eu não vou botar óculos e eu não enxergo o que vocês estão falando. O Fabrício falou assim, por que você não faz uma live só pra falar oi pras pessoas? Eu falei, eu vou falar, vou fazer uma live e só a hora que a pessoa entrar vou contar, cada pessoa, a gente tem uma história na vida da gente, né? Falei, vou começar, olha, a Tati entrou, gente, o dia que eu conheci a Tati, vou começar a fazer isso. Mas é verdade, o povo que é cliente gosta. É que eu vejo assim, influenciador tem muito seguidor e faz tipo, nada. Tipo, a live é nada. A Tati, vai ver, você nunca entrou naquele aplicativo Bigo Live, aquele lá, é só live inútil, é só live inútil. Eu entrei, eu não aguentei. Não, eu não aguentei o aplicativo, é de verdade. É bem assento, só que é um exagero, não tem lives úteis lá, é assim, de vez em quando aparece uma. Tem que ser... Não, não procura que você não vai querer. Vamos fazer um Instagram, a gente faz um lives da depressão. Lives da depressão. Mas, gente, eu vi um negócio muito criativo, eu fiquei muito impressionada. Tem um cara que ele entra, não sei se vocês viram, que saiu em vários lugares, ele é músico, aí ele invade lives. Então, ele pega aquelas lives que tem bem pouquinha gente, assim, geralmente os seguidores dele mesmo indica, assim, os perfis que, tipo, tem uma pessoa na live. Só que ele marca o horário com os seguidores deles e eles vão de galera, assim, então, lota a live da pessoa, a pessoa fica super feliz. Eu achei muito legal isso. Que legal! Tem bastante influência fazendo isso, né? Ajudando outras empresas, eu já vi bastante, passando audiência pra pequenos, principalmente pessoal que faz comida, que tá vendendo agora. As lives que eu fiz foi tanto, assim, perfil que tem um pouquinho seguidor, me pede pra fazer, eu faço. A única coisa eu sempre peço pra ser depois das quatro, por causa do barulho aqui, que misericórdia. Tá em reforma, tudo andar aqui, não tem condição. E eu faço. O povo pede, fala, nossa, ela aceitou. Eu falo, gente, por que eu não aceitaria? Me chama que eu vou. E eu falo isso pras pessoas, assim, que falam, ai, eu não tenho como investir na internet. Eu falo, gente, tem um caminho que vocês acham que por que o negócio de vocês é pequeno e tal, que vocês não consideram, que são os influenciadores. Pega o influenciador pelo ego, é um povo metido. Eu tô me excluindo disso, tá? Você mandar um negócio lá de qualquer jeito, ele não vai mostrar, porque ele recebe mesmo um monte de coisa. Agora, você manda um negócio lá com uma cartinha escrita à mão, ou fala, ah, esse prato, a gente fez especialmente com o seu nome, não sei o quê. A pessoa mostra. A internet é feita de ego. Então, assim, se dedica a encontrar as figuras certas do seu negócio e pensar com carinho. Por exemplo, a menina mandou lá pra influencer materna, quantos mil laços de cabelo aquela moça não deve receber pras filhas dela? Uma influenciadora lá que tem milhões de seguidores, mas a moça fez uma coleção de laço usando a fita dos personagens que as meninas dela gostavam. Então, esse é o laço do nome da fulana. Aí, ela mostrou, porque é uma coisa que, né, falou, olha, a pessoa fez especialmente pra mim. Então, tem esse caminho também. Às vezes, nem tudo você precisa pagar e o não você já tem. Um menino que fez, que eu fiz live com ele, ele é paixão culinária, ele é ótimo. Não sei nem se ele não tá assistindo aqui, que ele tá sempre comigo. Ele merece ter sucesso, ele trabalha bastante. E ele faz live com um monte de gente conhecida da área de gastronomia, porque ele convida. muita gente não faz porque não convida, né? Mas o não você já tem, não custa tentar. Você falou, Tati, da questão do músico. Nós temos uma cantora assistindo aqui que fica a dica pra ela, a Bárbara Pistila. Começa a invadir as lives pra cantar, né? Ah, é muito legal isso. A Bárbara, eu conheço faz tempo já, né, Bárbara? Vocês falaram já sobre isso. Eu queria que vocês comentassem mais um pouco sobre porque muitas pessoas vivem, a diferença do Instagram pessoal com o Instagram profissional. Como conciliar isso e como se organizar? Alguém? Você entendeu? Eu não vou falar muito sobre isso porque eu não tenho a diferença. O meu é tudo um só e o meu Instagram pessoal, ele até existe. Se você se carafunchar muito, você acha. Mas eu não posso nada lá. Então, ele é um Instagram que existe só pra constar mesmo. E o meu Instagram que eu uso, né, que eu falei aqui e tudo mais que a gente fala de... Eu falo de coisas pessoais lá também, mas é totalmente diferente das meninas. Não é um comércio, é diferente também, né? Não tem um nicho tão fechado como o culinária. Então, eu vou deixar pras meninas falarem o que que elas... Ah, eu acho que assim, quando você tem alguém que administra suas redes sociais, é mais fácil. Quando é você que faz tudo, né, nós somos humanos. Tem época que a gente garra uma birra aí do Instagram e não quer, né? Eu tenho época que misericórdia pra postar é sofrido, mas é o ganha-pão e vambora. Então, tem que fazer. Tem que fazer receita, tem que fazer o que o povo tá esperando. não tem outro jeito. Então, assim, é trabalho, como o outro qualquer. Então, você tem que encarar a rede social hoje como sendo parte do seu trabalho. Então, você faz o profissional e o tempo que sobra, você faz o pessoal. Às vezes, eu inverto, mas não deveria, né? Então, é isso. E distribuir, né, a postagem. Se você faz, às vezes, ah, vou fazer stories todo dia, mas você faz tudo, que nem a Cacau falou, tudo num horário só, as pessoas que têm mais engajamento com você, a bolinha dos stories vai lá pra frente. Então, se você divide, tipo, você faz só três stories por dia, mas um de manhã, um à tarde, uma noite, é melhor do que você postar o bloco todo junto. Então, tentar organizar, pelo menos um mínimo de organização aí no cronograma do Instagram profissional ajuda. eu, quando eu estava na loja, né, todos os dias antes da pandemia, meu objetivo era sempre que a pessoa entrasse no Instagram e a bolinha tá ali na frente. Então, eu saía fazendo stories de tudo. Mas, agora, eu ando meio preguiçosa, assim, então, eu faço o dia que dá, do jeito que dá, a inspiração que Deus dá. não é toda hora que eu quero ficar postando foto ou mostrando foto de alguma coisa. Quinta-feira pra postar TBT de coisa que já aconteceu, eu tô com preguiça. Então, assim, eu acho que eu tô ficando meio saturada de algumas coisas. Então, assim, eu procuro postar quando eu posto, postar uma coisa que dê valor, que dê valor pras pessoas, que dê valor pro meu produto ou que seja realmente uma coisa relevante, né, ou que tenha um preço muito bom. Agora, eu tô criando vários kits. Então, quando tem kit novo, eu quero mostrar. Quando não tem, eu deixo sem postar nada e aí, quando eu posto, também todo mundo fala, opa, ela postou alguma coisa, deixa eu ir lá ver, né? Mas, eu não sou uma pessoa regrada, eu já paguei plataformas pra estar criando post e agendar post. Só que aí, eu agendo post e não tenho texto pra todas as fotos que eu quero naquele momento. E aí, eu sei que vai ficar uma enhaca. Aí, eu não faço. então, eu prefiro ter um post bom com uma legenda boa, com um texto bom do que postar várias vezes e não ter esse conteúdo que gere conexão. Tanto com, eu tenho fãs, eu falo que são seguimores, né, eu tenho seguimores de um monte de lugar do Brasil Brasil e tenho as clientes também que consomem o meu produto. Então, é difícil, às vezes, separar um pouco. A nossa cabeça, ela é muito bagunçada, a minha, pelo menos, né, de criar, assim, eu não trabalho com isso, então, eu faço no jeito que eu acho que tem que fazer. Não tenho regra, não. Legal. Uma coisa que vocês também comentaram, e agora, de fato, a gente vai falar um pouco mais específico, é sobre vender no Instagram. Pode vender direto? Como que eu pratico funil de vendas no Instagram? E aí? Hoje a gente tem as malinhas, né, já o Instagram já tá liberando as lojas pra quem trabalha com produto, você pode fazer a conexão direto pelo Instagram Business e o seu Facebook integrar tudo. pra criar funil de vendas, você precisa engajar a sua audiência, aquecer ela e depois fazer uma oferta boa pra ela estar conectada com o que você tá postando. Mas o Instagram é uma ótima vitrine pra venda, sim, se você conseguir. Eu falo que quando a gente conheceu a Pop Tricks, né, Tati, que fazia pipoca, uma das primeiras coisas que a gente falou pra ela é, Andréia, faz vídeo você comendo pipoca, você falando dos sabores das pipocas, de como que é. A hora que você vê alguém comendo na sua frente, você quer comer aquilo, né, não tem jeito. E aí ela conseguiu aumentar muito as vendas dela mostrando o produto dela desta forma. Eu, agora, o meu produto mesmo que é festa num momento super delicado onde ninguém tá comemorando, não pode, um não pode ir na casa do outro. O que tá acontecendo agora, nesse momento, tem muitas pessoas contaminadas, aí tem avós que não estão podendo sair pra ver o neto em casa, tá gerando um caos na vida das pessoas que eu preciso ter delicadeza pra chegar e oferecer um parabéns, oferecer, né, que a pessoa não desista de cantar um parabéns naquele dia pro filho. Eu, às vezes, me sinto vendedora e eu não gostaria de me sentir assim, sabe? Eu falando do meu nicho, do meu produto nesse momento. Então, é complicado pra eu falar de como fazer um funil de venda, sendo que eu não tô usando essa estratégia hoje no meu negócio. Eu tô fazendo as coisas conforme o meu coração humano e de mãe permite que eu faça. Eu acho que, assim, uma coisa que as pessoas precisam valorizar, talvez, sejam alguns profissionais certos de algumas determinadas áreas. por exemplo, alguém que entenda de fazer um anúncio da maneira correta, porque muitas vezes a pessoa paga e ela mesma acha que ela consegue fazer seguindo os passos ali no Instagram e é muito raso o que ele oferece pra uma pessoa que não sabe mexer com isso. Então, o seu anúncio não vai chegar exatamente pro público que poderia nem que deveria. Então, às vezes, você investe um valor que retorna pra você de maneira diferente, né? Em forma de venda, em forma de mais seguidores. Então, eu acho super válido pensar estrategicamente e ter uma verba pra isso. A Dani falou, né? A questão do funil de vendas, tal. Eu não trabalho, eu não vendo nada diretamente, então, eu não preciso usar esse tipo de estratégia, né? Assim, às vezes que eu tive produto, panela, terapia, que era livro, tal, era da editora, então eu não fazia venda direta, então eu não tenho lançamento. Eu tava com o contrato pronto, falei, moço, não quero. Não quero porque eu não aguento ler aquela babababada, especialista em copy, nananã, tchau. Não quero ganhar dinheiro, não quero fazer sete rio, não quero, quero continuar pobre. Não vou fazer porque isso tem que ser a pessoa certa e não sou eu, porque eu não vou acreditar naquilo que eu tô vendendo. Então, eu acho que assim, se você seguir todos os passos, o funil de venda fica muito mais natural, né? Se você conseguir ter essa proximidade com o seu público, né? Algumas coisas que as pessoas tentam só tecnicamente fazer, não dá resultado, porque ela não tá envolvida 100% naquilo. E o funil de vendas também, ele envolve muitos gatilhos mentais. Se for falar tecnicamente mesmo de como fazer um funil de vendas é uma série de conteúdos que envolve vídeos, stories, lives, e aí você precisa usar muitos gatilhos mentais pra poder atrair as pessoas e depois fazer a oferta do seu produto. Realmente é um funil mesmo, e aí precisa fazer umas anotações pra passar aqui o passo a passo certinho. Sem aulas. Vocês estão ouvindo? Eu tô. Eu não tô. Eita. Agora vai. Se vocês quiserem saber sobre vendas, quem está nos assistindo ainda sobre o funil de vendas, no nosso canal do YouTube nós temos uma webinar que nós realizamos com especialistas de vendas que falaram justamente sobre isso. Os gatilhos que podem ser usados pra atrair os clientes. Eu queria, Dani, que você falasse porque você é do ramo de eventos, é um setor que infelizmente foi muito prejudicado durante esse momento e como você está se posicionando com a sua empresa no seu segmento nas redes sociais e qual a dica que você dá para outros segmentos que também foram prejudicados como o setor de viagens, por exemplo. Quais dicas você dá de conteúdo pra esse momento? Olha, eu... No primeiro dia eu achei que eu fosse morrer, que eu fosse falir, que eu fosse passar fome. porque a gente começou a ter muitas desistências, muitas remarcações, mas depois eu dormi, acordei e falei imagina, daqui uns 15 dias já passa e está tudo bem, tudo volta ao normal. E aí passou, já estamos... Hoje eu acho que está fazendo dia 17 do 3, foi o último dia que eu trabalhei, dia 19 do 3 seria a minha festa que foi cancelada. E aí 19, 20, 21, final de semana todo nunca mais eu tive festa, né? Eu procurei... Eu sofri primeiro o luto da quarentena, de ter que me desapegar e me reconstruir. E aí eu ressignifiquei muita coisa na minha vida pra poder voltar, né? Criar coisas novas dentro do que eu já tinha, sem precisar investir. O nosso setor foi muito prejudicado. Graças a Deus eu faço parte da curadoria da B Casa, né? Em São Paulo, que é a associação de artigos de casa, decoração, parques, festas, texto, utilidades domésticas. E lá, assim como a associação comercial, aqui vocês têm muitas pautas e muito conteúdo que são discutidos até chegar ao público, né? Trabalhando lá eu consegui, junto com vários especialistas, ter uma noção melhor. Às vezes a gente tem uma informação ou outra mais privilegiada dentro de associações mesmo de questão de se não voltar as aulas, se não tiver vacina, não volta, não volta nada nunca ao normal. Então, eu ainda consegui me reinventar criando os kits que as pessoas podem cantar parabéns em casa. Mãe, pai e filho. A gente comemora a vida e pronto. Mas quem trabalha com casamento, quem trabalha com festas maiores, não tem o que fazer. O que vai acontecer é que a maioria dos clientes estão reservando datas para 2021. A gente já remanejou toda a agenda das maiores festas para 2021. O ano que vem todo mundo vai ficar sem data se tudo der certo, né? Todo mundo vai... Mas eu procurei... Eu fui muito para a minha loja nos primeiros dias. Eu chorei muito olhando o meu acervo e pedi muito para Deus que me ajudasse a pensar de alguma forma para que não faltasse na minha casa os sucrilhos que o meu filho gosta de comer, o Danone que ele gosta de tomar. Eu só pedia isso, sabe? Para que... Eu falei, conta, a gente deixa. A gente depois vê o que vai fazer. Mas a prioridade... Quando você é mãe, eu acho que é tão forte você querer dar para o seu filho, né? Que não falte nada. E aí, eu olhando lá um dia no meio das minhas coisas eu falei, bom, eu posso... Quem vai fazer aniversário vai fazer de qualquer jeito. Eu posso criar uma forma dessa pessoa vir pegar alguma coisa porque eu também não queria ir. Eu não queria ficar circulando, né? Hoje a gente criou... As pessoas... A gente fecha tudo pelo WhatsApp. Não faço atendimento na loja. Mesmo que tenha pessoas que insistam muito, não faço. E a hora que a pessoa vai retirar eu já tenho a placa do carro dela, a cor do carro. Ela para no meu estacionamento, ela buzina. Ela só abre o porta-malas e a gente coloca a caixa para ela lá dentro. Tudo limpo, tudo esterilizado, tudo higienizado, tudo certinho. E peço também para ela para que na hora que ela devolva ela também tenha esse carinho e esse cuidado comigo. Então, é... Me reinventar nesse momento foi primeiro me desconstruir. aceitar que eu precisava fazer alguma coisa para eu sobreviver e para que as pessoas pudessem continuar comemorando e aceitar que não era mais como era antes, né? Não ficar com o conceito de que antes era assim, eu fazia assim, tá? Eu fazia assim, mas e agora como eu posso fazer? E aí eu fiquei pensando muito no que eu posso fazer para tentar mudar e graças a Deus consegui. hoje eu tenho muitas... Estou em locação todo dia de kit. Não é o mesmo faturamento porque eu abaixei até 50% do valor dos meus produtos para poder ter esse giro de pessoas, né? Fazendo alguma coisa em casa. Mas o pessoal de turismo... Outro dia eu fiz uma live com a Associação de Turismo lá do Sul. eles estão se preparando muito para retomada. Os grandes parques eles estão tendo uma estrutura gigantesca. Assim como os shoppings se prepararam também, né? Para voltar agora. Alguns hotéis eu acredito que já estão voltando. Alguns resorts parece que no Sul já tinham datas para voltar agora. Se eu não me engano era 10 do 7. Eu não sei. Não acompanhei... Já voltou. Voltou? Mas... Para nós de festa fazer festa com um grande número de pessoas eu não sei como vai ser. Tati, eu queria que você falasse que dica você dá para esses setores? O que publicar nesse momento? Qual o conteúdo gerar? No começo da pandemia eu participei de um webinar que era com marcas e CEO de algumas marcas alguns influenciadores para ouvir todas as pontas. Porque o que aconteceu para quem não sabe as pessoas que me contratam são marcas e eu faço publicidade para essas marcas dentro dos meus canais então fazendo uma receita usando produto um eletrodoméstico algo assim. Eu estava no meio de vários projetos eu estava fazendo um projeto para Coca-Cola inclusive que chamava Melhor Juntos eles criaram um hub com vários vídeos de influenciadores e o mote dessa campanha era todo mundo à mesa você cozinhar para amigos e tal então no começo desculpa no começo da pandemia teve que parar tudo vamos entender como vai ser a comunicação daqui para frente que igual não dá para ficar então eu tive vários projetos cancelados que as marcas então teve aí um hiato sem nada que era as marcas tentando se reinventar e entender como se comunicar nesse momento e isso que a Dani falou de que ela tinha que ser muito delicada de como é que ela vai vender um produto para festejar com pessoas perdendo familiares né então todas as marcas tiveram essa preocupação quando essa preocupação é de fato real como é o caso da Dani porque eu conheço ela eu sei que ela está de fato preocupada em ser delicada em não ultrapassar o limite do aceitável para esse momento muitas marcas contrataram alguém para pensar isso por elas não é da cultura da empresa ela não está de fato preocupada ela está preocupada em não perder cliente não perder dinheiro e quem ficou preso a isso nessa pandemia são as empresas que estão quebrando porque a gente teve um resgate de muitos valores claro a gente tem não está todo mundo no mesmo barco está todo mundo no mesmo oceano né mas muita gente começou a enxergar que as empresas hoje precisam ser de fato o que elas falam não adianta mais você usar máscara você está doando 300 mil cesta básica e demitindo 50% dos seus funcionários não dá para você fazer marketing com ações de caridade se você não usa isso no seu dia a dia não é a sua verdade não é a cultura da sua empresa então eu acho que assim é muito mais fácil você ser um bom profissional quando você é um bom ser humano então eu acho que algumas pessoas já tem meio caminho andado a resposta para isso né você tudo que você for pensar você entender como é que a pessoa que está lá do outro lado vai receber isso e essa comunicação virtual ela é muito delicada é diferente de você estar olhando no olho da pessoa você está sentindo a energia da pessoa às vezes a pessoa não interpreta bem o que você quis dizer um post quando é só escrito às vezes né então assim tem que ter muito cuidado tudo que você for pensar pensar nessa realidade que a gente vive agora né e todo o conteúdo tem que ser baseado nesse olhar pra esse momento qualquer coisa assim num primeiro momento agora que as pessoas estão perdendo emprego tá todo mundo com dificuldade de pagar suas contas você ficar vendendo incentivando o consumismo não é uma coisa legal por isso mais do que nunca criar conteúdo é importante logo que passou essa fase da comunicação todos os orçamentos que eu recebia era de marca que não tinha nada a ver com alimentação falava a gente quer que você faça uma receita no nosso canal pro nosso público faz uma live cozinhando e eles não eram da área de alimentação mas era como se eles estivessem fazendo um agrado pras pessoas que estivessem em casa naquele momento então eu acho que essas ações aproximam o público acho que pensar dessa forma o que eu posso fazer pra melhorar um pouco o dia daquela pessoa que tá em casa e aí sempre amarrar isso ao seu produto e seu serviço né perfeito estamos caminhando pro final ao longo da nossa webinar nós recebemos diversas perguntas tanto no bate-papo como no Q&A em cima nós fomos respondendo de acordo com a medida que nós fomos conversando e nós também temos uma pergunta que é o seguinte sobre seguir é interessante seguir todas as pessoas que seguem a gente o seguir de volta eu não sigo de volta todas as pessoas que seguem eu acho que não faz muito sentido isso pra mim na verdade pra que você vai querer ter alguém seguindo você que não tá interessado no seu conteúdo essa é a questão se eu tô interessada no conteúdo da Tati por exemplo porque eu quero aprender as receitas que ela coloca e né eu sou gordinha eu gosto de receita e tal então se eu tô interessada no conteúdo dela pra mim é diferente se ela tá interessada no meu porque eu sigo ela porque eu quero que eu o conteúdo dela não porque eu quero que ela me siga de volta eu quero que quem me siga de volta sejam pessoas que estejam interessadas no meu conteúdo então eu não vou ficar chateadinha se ela não me seguir de volta porque pra mim ela tem que ter interesse no que eu tô fazendo se ela entrar lá e achar legal é uma coisa então ela me segue porque ela quer acompanhar meu conteúdo agora essas pessoas que seguem pra receber uma retribuição pra mim nunca fez muito sentido isso porque você vai ter uma retribuição de alguém que não tá com interesse nenhum do seu conteúdo então eu acho que não faz sentido eu nunca entendi muito bem essa jogada aí porque as pessoas não entendem muito sobre a questão do engajamento senão não fariam não fariam dessa forma eu acho é bem isso normalmente as pessoas estão muito preocupadas em ter números não importa que custo e isso só prejudica porque lá na frente o engajamento dela vai estar super baixo as postagens não vão ser entregues e aí é melhor que ela tenha menos pessoas engajadas do que ter um monte de gente que não interage exatamente pra gente encerrar e com dicas pra todo mundo que está nos assistindo tem diversos aplicativos que ajudam na elaboração de postagem pra programar pra criar story interativo pra fazer agora os vídeos enfim story feed tudo vocês usam aplicativos quais vocês podem indicar eu uso acho que os básicos assim deixa eu relembrar porque eu tenho vários mas o que eu uso mesmo pra vídeo é o in shot que eu acho ele fácil de editar pra vídeos assim que não são no canal a gente tem no youtube uma preocupação maior com a edição com a técnica mas no instagram eu costumo postar as vezes assim vídeo que eu faço com o celular enquanto eu estou cozinhando então pra esses eu uso muito esse aplicativo é o in shot ele é in s h o t se você quiser escrever é esse aqui não sei se dá pra ver tá escrito aqui e aí uso básico pra fazer um layout bonitinho tem muitos muitos aplicativos mas o que eu uso mesmo é o canva que eu acho que pra fazer layout de post é sensacional assim é fácil de mexer e são os dois que eu mais utilizo ali da mesma linha do canva tem o crelo também que é bem bacaninha tem umas tem uns vídeos também que você pode usar e tudo mais eu uso alguns pra fazer story também porque tem um site inclusive que é story ads que você consegue fazer umas chamadinhas aí já vem animadinho já com música com tal e aí fica bem bacaninha se você todo dia faz um conteúdo episódico por exemplo nos stories então todo dia você fala alguma sei lá uma dica lá bacana que as pessoas esperam todo dia aquela dica então se for o caso você pode fazer uma chamadinha pra aquela dica então você coloca lá um stories com uma vinhetinha e aí depois você joga a sua dica a pessoa já sabe o que esperar no próximo story já sabe o que vai ter e tem mas tem um monte de aplicativos de stories também como chama esse Cacau quer anotar ah esse daí é um site na verdade viu Dani eu vou colocar aqui por escrito aqui pra vocês chama story ads vou colocar aqui pra vocês eu levantei a mão nada a ver né gente eu apertei no botãozinho errado peraí é um site tá e aí você quando você entra lá ele vai ter um monte de opções gratuitas e daí ele vai te dar outras opções pagas se você quiser aí tem as opções pagas né se você quiser diversificar mais mas é super fácil de fazer fica uma chamadinha super bonitinha e quebra um super galho pra você fazer vinhetas muito bacana isso que legal utiliza algum aplicativo Dani eu gosto do Canva e o Mojo o Mojo ele faz umas apresentações assim bobinha coloca um texto e tal eu não tenho muita paciência não porque eu fico nervosa eu uso pouco também eu boto lá no stories e salvo e salvo e coloco o texto em cima dali eu já ponho embaixo eu tô tão sem tempo que o que é rápido pra mim se não tiver que usar aplicativo é isso que eu faço olha mas eu fuço bastante viu tem bastante aplicativo de stories com animação que já tem vídeos e que já tem várias coisas bem práticas mesmo assim muito fáceis e aí dá pra vocês porque assim depende do quanto você se adapta o aplicativo que tem uns aplicativos que você não vai com a cara mesmo você tenta usar você não vai não vai e tem uns que você pega numa boa então eu testo eu agora no momento devo ter uns 5 6 só de stories no meu celular porque eu vou fuçando e vou mexendo então é bem comum assim eu recomendo que façam isso também agora tem o reels também né nos stories que tem algumas funcionalidades muito legal e tá entregando bastante se você souber aproveitar agora tem uma entrega sensacional duas vezes só mas é não incomoda ele ser pouco tempo então assim pra mim é complicado o meu conteúdo assim muito pouco tempo eu vou pôr um aqui também aqui no que chama story art também é bem bacana esse aplicativo bem fácil tem um au au aí é o meu o meu já tá caro aqui eu vou pôr no mudo sempre que tem uma funcionalidade nova do instagram fiquem de olho e atualizem sempre o aplicativo porque se vocês não atualizarem não aparece essa funcionalidade quando ela entra em ação tanto aqueles stickers lembra que tinha pra você marcar empresa depois teve aqueles que acho que era do tem o agradeço sempre que lança essas coisas usar sempre dá um bom retorno ele entrega a entrega é maior tem toda novidade eles querem fazer funcionar né então eles entregam mais e justamente do ícone que eles colocaram de valorização do comércio local pra que as pessoas usem eles entregavam em determinado horário pra que todo mundo pudesse de fato prestigiar esses comércios né meninas eu quero agradecer em nome da associação comercial de toda a diretoria da Leila que é a presidente do conselho da mulher a participação de vocês por vocês terem nesse tempo dado tantas dicas e tantas informações que eu tenho certeza que muitas pessoas com papel e caneta na mão já anotaram e vão colocar em prática no Instagram pra que faça realmente dessa ferramenta um bom canal de vendas um bom canal de engajamento com o seu público-alvo queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês e também passar uma mensagem pra todos que estão nos assistindo que de fato tem que experimentar essa rede social nem tudo é certo nem tudo é errado mas tem que fazer né E aí quem começa vamos lá eu acho que as pessoas precisam usar quando você tem você pega o gosto pela rede você navega você surge ideias a partir de alguém que você segue você entende como é a forma de se comunicar ali dentro né quanto mais você tiver intimidade com a rede social mais vai fluir o trabalho que você tem que fazer então se você não gosta contrata uma agência eu sei que é complicado hoje em dia mas não tem outro caminho porque ou você faz e gosta ou não vai fazer bem feito porque não existe isso de ah duas horas da tarde eu vou entrar vou fazer um post qualquer depois amanhã duas horas da tarde nunca você vai conseguir entender o funcionamento daquela rede social se você não viver aquilo não né não usar mesmo não for um usuário dela então eu acho que precisa fazer isso e ter paciência e experimentar as coisas testar não ter vergonha de se expor e bola pra frente eu acho que as coisas funcionam muito de acordo com a energia que você coloca nelas então você estar voltado pra isso e querer que as coisas aconteçam já é um grande passo sim a minha obrigada por estar aqui hoje com vocês todo mundo que participou e a minha dica também é não ter vergonha é a mesma dica porque as pessoas tem muita vergonha de mostrar a cara de aparecer nos stories de fazer vídeo fica pensando que tem que ser super mega produzido os stories não precisa precisa só ser presente precisa estar lá deixa um pouco de produção lá pro feed mas os stories não os stories façam ser verdadeiro ali é onde as pessoas querem ver o mundo real o que está acontecendo de verdade queria agradecer também o convite fiquei super feliz de poder participar aqui espero que eu tenha contribuído de alguma forma vou pedir pra todo mundo me seguir também né e que a partir do momento que você escolheu empreender escolheu tá nessa missão sua se exponha não importa quem vai chamar você de blogueirinho normalmente eu costumo falar que quem critica a gente nunca é quem tá à frente é só quem tá atrás então às vezes a pessoa tá criticando a sua coragem porque ela não teve coragem de fazer o que você tá fazendo então faça vai ser bom pra você pra sua cabeça pro seu negócio então se exponha mostre o seu produto mostre quem é você por trás de tudo isso né quem tem qualquer comércio qualquer empresa mostre o porquê que existe tanto amor ali quem é a pessoa que faz as coisas acontecerem eu acho que isso é muito importante e obrigada mais uma vez eu queria agradecer também porque eu sou sempre a mal educada eu só queria entrar no WhatsApp e não falar oi porque eu tô sempre tão correndo que eu já vou falar oi tudo bem vamos pular essa parte então é isso né então eu sou dessas então mas eu queria muito agradecer a oportunidade também porque eu sempre aprendo muito quando vocês me dão essas oportunidades muito obrigada Cacau a Dani e as pessoas que nos assistiram Muito obrigada meninas muito obrigada por ter contribuído como a Tati disse é postar sair correndo fazer conteúdo de engajamento e é claro esperar que com certeza os resultados virão quero agradecer a todo mundo que ficou conosco até agora que assistiu a nossa webinar se você gostou e ainda não conseguiu anotar todas as coisas não tem problema porque vai ficar disponível no nosso canal do YouTube para você compartilhar acompanhar o nosso canal ativar o sininho compartilhar com os amigos e é claro ficar por dentro de todas as informações que a gente pode fornecer para vocês neste momento muito obrigada e um excelente fim de semana para todo mundo vamos fazer o story agora vamos fazer vídeo vamos fazer tudo que o Instagram tem para oferecer né isso aí tchau 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 obrigada gente tchau 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 tchau